de Educação do município de Egito, Maria Tereza Baracho, que esteve em Natal juntamente com o prefeito e demais secretários para receber o selo do Unicef. Secretária, fala a respeito desse evento. Bom dia, Deusdete, bom dia a todos. É com muita alegria que o município de Egito, por meio do seu gestor, Miguel Piro Neto, esteve junto com a Secretaria de Educação, de Assistência Social e de Saúde em Natal, recebendo o selo Unicef. O reconhecimento da aplicação de uma boa gestão nas políticas públicas de cuidado com as nossas crianças e nossos adolescentes. Política essa é desenvolvida pelas três secretarias. Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Dizer da importância de ter sido um dos selos mais importantes a nível de país, considerando que as gestões atuais iniciou o seu trabalho ainda em um período pandêmico. Então, esse selo teve um gosto de algo que foi conquistado de forma de um trabalho mais intensivo. Agradecer ao nosso prefeito Pinheiro, aos colaboradores, toda a equipe intersetorial do selo em nosso município. E dizer também, Deusdete, adiantar da alegria do nosso município também, onde ontem foi publicado o resultado da medalha Justina Iva, que é uma medalha que reconhece as boas práticas a nível de estado de educação. O nosso município foi contemplado com um projeto onde reconhece que a educação infantil de Anjicos é uma educação que trabalha projetos exitosos. Então, são diversas conquistas que vêm por meio de um trabalho responsável, com zelo, com dedicação e principalmente com um gestor que tem um olhar diferenciado para o nosso município e para o nosso povo.